E no vídeo de hoje nós vamos falar aqui sobre o tema novamente de cinema em casa. Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre o projetor HY320. Nós também já adquirimos o nosso. Como vocês sabem, a gente é especialista em testes de projetor. A gente trouxe já vários vídeos aí do HY300 no canal. Então, se você é novo por aqui, se inscreve, deixa o like para acompanhar aqui todas as novidades. O nosso 320 está chegando, mas a gente já teve oportunidade de testar, de dar uma olhadinha no produto e a gente vai comentar um pouquinho sobre ele no vídeo de hoje. O projetor HY320 é maior e mais pesado do que o HY300. Ele vem com controle e cabo semelhante ao HY300, com melhorias na estrutura e qualidade também das lentes. Falando um pouquinho sobre cabo, eu sempre falo para vocês, tá? Compra pelo link da descrição ou do comentário fixado que eu deixei para vocês. Se você quer comprar o HY300 ou o HY320, compra por esses links para você garantir que o seu projetor vai vir com cabo em L, tá? Dependendo de onde você comprar, ele não vai vir com cabo em L e aí você não vai conseguir girar ele 180 graus. Projetar ele, por exemplo, no teto, que é uma das suas principais características, tá? Então, fica aí esse detalhe e essa observação. Ele possui entradas para USB, HDMI, auxiliar e fonte de alimentação na parte traseira. Nós compramos o produto na Amazon e é onde eu recomendo que você compre. Eu deixei o link na descrição, tanto do HY320 quanto também do HY300. Eu deixei na descrição e no comentário fixado. Aproveite e compra o seu por lá. Fala-se aí num comparativo rápido entre o HY320 e o HY300, que é... A gente vai acabar sempre falando dos dois projetores, que são projetores aí baratos, custo-benefício para a gente ter. Existe sim diferença na qualidade de imagem, tá? Entre o HY320, que é melhor do que o HY300, tá? E aí eu sempre vou falar para vocês aqui em todos os vídeos do canal em que a gente vai falar do HY320 e do HY300, é o seguinte. A lógica para você comprar o seu projetor é a mesma que a gente teria com uma televisão. Geralmente em casa nós temos a melhor televisão na sala de estar e no quarto, no escritório, a gente tem uma televisão um pouco inferior àquela que a gente tem na sala, que é onde a gente vai receber nossos amigos, visitas e é onde a gente vai consumir mais conteúdo, por assim dizer. A lógica é que entre o HY320 e o HY300 é a mesma, tá? O HY320 vai te entregar uma maior resolução, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso e mais brilho, basicamente essa é a diferença entre os dois. Então, eu diria que ele é a melhor opção para você ter como projetor principal na sua casa. E como projetores secundários, aquela TV que é um pouquinho inferior à que você tem na sala de estar, por assim dizer, vai de HY300, tá? Porque também é um excelente projetor, excelente qualidade de imagem, excelente sistema. Ele continua sendo uma excelente opção. Eu vejo que muitos de vocês querem comprar mais de um projetor. A gente acompanha aqui, né, as recomendações, acompanha os comentários de vocês. Ah, analista, eu comprei três, quatro projetores aí com seu link de indicação. Se esse for o seu caso, você quer comprar mais de um projetor e talvez você não tenha condições de ir só de 320 ou de comprar um 320 e outro HY300, pode comprar HY300 também que você não vai se arrepender, tá? Continua sendo um excelente projetor. Agora, se você consegue, no seu principal, comprar um 320 e com projetores secundários o HY300, fica também bem legal e acaba sendo a nossa recomendação hoje, tá? Agora. Ele tem a diferença de resolução, como eu falei pra vocês. O HY320 e o HY300, ambos suportam vídeos em 4K. Então, é possível você colocar lá no YouTube vídeos pra rodar na qualidade 4K. Eles vão suportar. Porém, a imagem que você vai estar vendo no HY320 é de Full HD, tá? 1080 pixels. Já no HY300 é HD, 720 pixels. Então, a resolução do HY320 é melhor, tá bom? E aí, você tá gostando do vídeo? Então, se inscreve aqui no canal, deixa o like pra você acompanhar todas as novidades. O HY320 também tem um brilho mais intenso e cores mais vivas, além também de ter uma melhor qualidade de som, tá? Embora, ambos os projetores eu recomendo que você compre uma caixinha de som, tá bom? Já já a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas, no som nativo, o HY320 é melhor do que o HY300, tá? Apesar do custo um pouco maior que o HY300, o HY320 vale a pena em termos de custo-benefício. A diferença entre eles geralmente tá entre R$50 e R$100. Tem link na descrição pra você comprar o seu. Então, você tem que pesar isso na balança, né? Por R$50, R$100 a mais, você vai ter mais resolução e mais brilho, tá bom? Mas isso também não inibe a possibilidade de você comprar o HY300. Eu recomendo a compra do HY320 naquela lógica que eu falei pra vocês sobre televisão, tá bom? Na descrição, além do link pra você comprar o seu projetor, eu também deixei o link do nosso grupo de ofertas do Telegram. Tem muita pessoa aproveitando as ofertas que nós colocamos lá diariamente. Aproveite e entre também no nosso grupo de ofertas. Em relação também ao brilho, ele tem mais que o dobro do que o seu irmão mais velho, que é o HY300. A qualidade de imagem do HY320 também é superior. As cores são mais vivas e não possuem aquela imagem um pouco mais lavada do HY300. Falando de custo-benefício, o custo-benefício do HY320 superou a do HY300, mesmo custando aí R$50, R$100 a mais. Em relação ao som, que eu até tinha comentado no começo desse vídeo, é recomendado você usar uma caixinha de som Bluetooth, tá? Ambos os dispositivos, seja o HY300 e o 320, tem conexão Bluetooth. Então, a gente vai recomendar pra você que você tenha uma caixinha de som, tá bom? Porque a caixinha de som nativa dele quebra o galho. Mas, a gente sabe, eu não sei o que acontece, mas tem filme hoje em dia que é muito baixo. E aí, talvez você tenha dificuldades aí de ouvir com o som nativo do próprio projetor, tá? E eu deixei o link na descrição com algumas recomendações de caixinha de som. Então, já adianto que eu recomendo, por exemplo, que vocês comprem o projetor na Amazon. Então, entra na Amazon pelo nosso link aqui da descrição pra você comprar com cabo em L. E aí, lá você pode pesquisar. As minhas recomendações são o JBL Go3. É uma caixinha de som que a gente já testou na HY300. E a gente acha que vale super a pena, até por questão de portabilidade, tá? Entre eles, as duas caixinhas que a gente vai falar aqui são caixinhas portáteis, tá? Que você consegue levar junto com o seu projetor, na bolsa, na mochila, pra uma festinha, etc. Que são coisas que a gente gosta de fazer com projetor. Aquele karaokê bem legal. E também a outra caixinha que eu recomendo, isso pra quem já quer uma caixinha melhor, uma caixinha com automação, fazer algum sistema, talvez, de automação na sua casa. É a Alexa Eco Pop, tá? Também acaba sendo uma recomendação aqui pra você usar junto com o seu HY300 ou HY320. Lembrando que dá pra jogar tranquilamente com o seu projetor HY320, seja por meio do cabo HDMI ou por meio do AirPlay e Miracast. Lógico que, pra quem não sabe o que é AirPlay, AirPlay é a transferência de imagem via iOS. Então, você consegue transmitir a imagem do seu smartphone, por exemplo, ou do seu MacBook via internet, via Wi-Fi. E o Miracast, no caso, é do Android, pra aqueles celulares que tem essa compatibilidade, você consegue transferir sua imagem ali pro projetor, tá? E lembrando que nesse quesito, especificamente, aí você vai depender um pouquinho da sua internet, tá? Então, se você quer mais estabilidade, conecta o cabo HDMI, que funciona muito top, tá? Se você tá comprando um projetor do zero, e vai gastar ali o dinheiro, o seu dinheiro, apenas em um projetor, você quer entrar nesse mundo, quer testar projetores, e você vai investir em um só apenas. Vai de HY320, tá? Eu recomendo. Se você já tem o HY300, usa ele como seu principal, não precisa comprar o HY320, tá? Só se você realmente quiser fazer um upgrade, etc. Mas, é... Só se você achar realmente necessário, porque o HY300 continua sendo um excelente projetor. Se você quer comprar mais de um projetor, talvez tenha um investimento maior pra fazer, aí você pega como seu principal. Eu poderia só recomendar o HY320 e falar, ó, compra o HY320, porque eu até ganharia mais comissão se eu fizesse isso. Mas não, a gente é sempre sincero com vocês. Compra o seu projetor principal, o HY320, e como projetores secundários, que vai ter no seu quarto, que vai ter no seu escritório, o HY300, que continua sendo um excelente projetor. Se você quer comprar mais de um projetor, e esses R$100 de diferença, né, entre esses R$50, R$100 de diferença, entre o HY300 e o HY320, te atrapalha a comprar o seu novo projetor, comprar dois, três projetores, pode ir inteiramente com o HY300 também, tá bom? Porque aí você vai ter também uma imagem HD, Android 11, tá? Ambos os dispositivos, vai funcionar tudo tranquilamente. Vai funcionar Prime Video, Netflix, HBO, o que você quiser achar com o seu projetor vai dar. É o mesmo sistema, inclusive, os dois projetores, tá? O que vai mudar um pouquinho a questão de qualidade de imagem, que nem eu falei pra vocês durante o vídeo. Pode ir de HY300 também. E eu deixei o link na descrição do vídeo, no comentário afixado desses dois projetores, que continuam sendo os melhores projetores projetores pra você comprar agora em 2024, tá? São projetores excelentes. Então, eu tenho certeza que você vai gostar. E depois que você comprar pelo link da descrição, conte pra nós aí nos comentários o que você achou, quando ele chegar aí, faz teste nele, conta pra nós, porque aí ajuda outras pessoas a também quererem comprar projetor, que é muito melhor que televisão. Se você for investir numa TV de 100 polegadas, você vai gastar muito mais do que os 500 reais, que hoje em dia é o HY320. Então, acaba valendo super a pena. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E assim que chegar o meu HY320, eu vou fazer vários e vários vídeos pra vocês aqui no canal. Então, deixa seu like, se inscreva, e eu te vejo no próximo vídeo. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho